Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre livros. Eu vou mostrar para vocês a nossa coleção de livros cristãos em inglês. Pode ser que você tire aí uma dica ou outra de um assunto que você gosta, ou se você está aí aprendendo inglês, se você lê inglês, talvez você tenha aí muitas dicas de livros excelentes. Mas antes de começar a falar sobre esses livros maravilhosos, eu já te peço para se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito. Não esquece também de deixar um like nesse vídeo. Isso é muito importante. E só mais uma coisa, eu queria dizer para vocês que a maioria desses livros a gente compra pela Amazon. Estou falando isso porque muita gente me pergunta onde é que a gente compra livros importados e a gente sempre aproveita quando dá promoções da Amazon, aquelas promoções de compre dois, leve o terceiro de graça e esse tipo de coisa. A gente fica de olho para conseguirmos comprar livros importados com preço bom, porque eles podem ser bem caros. Então eu vou deixar o link desses livros aqui no box de descrições. Mas agora chega de enrolação, vamos aqui começar a mostrar os livros. O primeiro deles é o Devotedly, é uma coletânea de cartas que foram trocadas entre a Elizabeth Elliot e o Jim Elliot. Esse livro aqui foi escrito pela filha dos dois, a Valerie Elliot. Então é um livro que já foi lançado em português. Sempre que possível, sempre que o livro já tivesse sido lançado, eu vou deixar aqui embaixo também. Esse livro é muito legal porque mostra a história de amor deles dois de uma maneira bem crua, sabe? Bem transparente mesmo. Então a gente vê aqui os pecados deles dois, por exemplo. Coisas que a gente pensa, nossa, por que eles não fizeram diferente? Então a gente tem esse olhar, mas a gente vê aqui essas pessoas que a gente conhece e admira tanto a Elizabeth e o Jim nessa sua versão mais crua mesmo. É um livro bem bom, eu tenho que terminar de ler porque eu comecei e ainda não terminei. O próximo livro eu li há uns dois anos é o You Who, Why You Matter and How to Deal With It, da Rachel Jankovic. Esse livro fala sobre identidade, é bem legal porque ele é voltado para mulheres e ele foca muito nas mentiras que nós acreditamos e ouvimos em todo canto sobre quem nós somos, né? E por que que é importante essa narrativa, essa parte bem antropológica mesmo aí de quem nós somos. É um livro bem interessante, eu quero até reler e eu espero que ele seja traduzido aí para o português em breve. E o próximo livro que eu tenho aqui também já foi traduzido, assim como o primeiro que eu mostrei, é o Na Estrada com Agostinho. Inclusive ele veio com essa mesma capa pela Thomas Nelson aqui no Brasil. Eu acho esse livro muito, muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. Aqui em português a gente só tem ele com a capa mesmo normal, mas em inglês a gente tem a jacket, né? E ele por dentro é desse jeito, isso é bem comum nos livros em inglês. Eu já li esse livro em português e assim, é um livro muito interessante do James Smith. Ele fala sobre uma espiritualidade baseada aí na vida de Santo Agostinho para corações inquietos, né? Então ele faz links maravilhosos da vida e da teologia de Agostinho, mas principalmente da vida dele com os nossos corações inquietos mesmo, né? O homem sempre teve o coração inquieto, o homem realmente, como Agostinho disse, não vai encontrar descanso, né? Enquanto ele não descansar em Deus, mas a gente percebe muito dessa inquietude nos nossos tempos, assim. Ele fala de filmes, de livros, de vários produtos culturais, digamos assim, olhando para essa inquietação do homem aí e olhando também para a vida de Agostinho. É um livro bem interessante. Ele é um pouco mais difícil, ele tem uma carga meio filosófica, sabe? Mas é um livro bem interessante. O próximo livro é o My TechWise Life. Esse livro aqui foi escrito pela filha do Andy Crouch, a Amy Crouch, né? Ela e o seu pai escreveram aquele livro Sabedoria Digital para a Família. A gente tem esse livro aqui em casa e esse livro aqui no Brasil, em português, saiu Sabedoria Digital para a Minha Vida. É bem interessante, sabe? Ele em inglês é bem bonitinho e ele tem vários gráficos, ó. É bem, bem legal. Ela traz vários dados de como a tecnologia afeta a nossa vida. Ele tem esses gráficos aqui, né? E tem um tamanho, assim, excelente. A gente pagou, nesse livro, R$16,00 na Amazon. Para vocês verem que eu estou falando sério quando a gente fala de promoção. Agora ele deve estar, assim, uns R$80,00. Mas a gente pagou R$17,00. Então vale muito a pena ficar de olho nas promoções da Amazon. O próximo livro que a gente tem aqui é o The God Who Is There, do Francis Schaeffer. A gente tem esse livro em português também. Está em algum lugar aqui em casa. É o Deus que intervém ou é o Deus que se revela? Acho que é o Deus que intervém, porque são bem parecidos, né? Esse livro é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele fala da necessidade da existência de Deus para que a nossa vida faça sentido. O Schaeffer é incrível e eu quero muito ler em português, em inglês, na verdade, no original Schaeffer, porque dizem que a nossa tradução aqui não é tão boa, mas eu não sei se eu tenho essa capacidade toda. Inclusive, deixa eu fazer um jabá aqui no meio do meu vídeo, um jabá próprio para o meu marido, né? Meu marido é professor de inglês e muito do que eu aprendi de inglês foi com ele. Eu não faço aulas formais, mas o inglês está muito inserido nas nossas vidas e ele sempre me incentiva. Ele é bem da linha de que você não precisa ter medo da língua. É muito legal mesmo. Os alunos dele gostam muito do formato de aula dele, então já fica o jabá aí para o meu marido. Vou deixar o contato dele aqui embaixo, caso você queira fazer aula particular de inglês online. O próximo livro é esse aqui, o Redeeming Our Time, do Jordan Raynor. Esse livro aqui a gente já tem em português e eu tenho uma série completa desse livro aqui no canal, falando de cada um dos capítulos. Como o próprio título diz, né? Redimindo o seu tempo, em português, ele fala sobre como nós cristãos encaramos o gerenciamento de tempo e para fazer isso ele se baseia na vida de Jesus. É um livro maravilhoso, eu gosto demais do Jordan Raynor. É um dos autores que eu mais gosto de ler, assim, na atualidade, que eu mais tenho lido. Eu acompanho ele, o podcast dele, acompanho o canal do YouTube, acompanho o Instagram dele, é bem legal. E esse livro vale a pena demais, demais mesmo, a leitura. O próximo livro que eu tenho aqui é um livro, assim, bem inusitado. É uma biografia de cristianismo puro e simples. Sim, não é um livro sobre o C.S. Lewis, é um livro sobre o livro cristianismo puro e simples. Esse livro aqui parece muito legal, eu estou guardando ele. Por quê? Porque o meu C.S. Lewis, né? Então, cenas aí dos próximos capítulos. E aí eu tenho aqui também o significado do casamento. É engraçado que esse livro saiu pela Penguin e a gente leu durante o namoro. O Pedro leu em inglês e eu li em português, né? É um livro fantástico, muito bom mesmo. Recomendo demais para todo mundo que está namorando, que está noivo, que já é casado. É um livro até para solteiros, né? O capítulo sobre solteirice é muito, muito bom. O próximo livro que nós temos aqui é um livro do Tony Rank. Em português, saiu A Guerra dos Espetáculos, se eu não me engano, pela editora Fiel. É um livro bem fininho, ó. Ele tem uma linguagem super boa também. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Pedro não gostou muito desse livro. Eu ainda quero lê-lo, né? Porque esse assunto me interessa muito. Mas o Pedro disse que não gostou tanto dele. O próximo livro que eu tenho aqui é um livro que eu quero ler com toda certeza. É de um poeta chamado Malcolm Guy, eu acho que é assim. Eu assisti um documentário com ele, em que ele falava sobre Tolkien, C.S. Lewis e George McDonald. E eu fiquei assim, apaixonada pelas falas dele. Depois eu descobri que ele era um poeta e que o Pedro tinha esse livro aqui, o Sounding in the Seasons. São sonetos para o ano cristão, né? O ano litúrgico, ele é anglicano, esse autor. Ele é inglês, né? E anglicano, óbvio. Se você nasceu na Inglaterra, a probabilidade de você ser anglicano é enorme, né? E aí, ele tem poemas aqui para o ano inteiro. Eu quero muito entrar nesse mundo da poesia, especificamente no mundo da poesia cristã. Porque os cristãos escreveram poesia aí ao longo do tempo, né? E a gente tem obras preciosas desse tipo. E aí, em seguida, eu tenho um livro aqui que eu já li em português e que é maravilhoso. Um dos meus livros preferidos da vida. É o Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. E você pode ver que a capa em português agora mudou, né? Não mudou a tradução, mas mudou a capa. Nós temos uma capa bem melhor, porque a capa original também não é lá. Essas coisas todas, né? Mas esse livro, como o próprio nome sugere, fala de uma espiritualidade verdade... Mesmo, Gabriela, fala de uma espiritualidade verdadeira. O nome do livro é Verdadeira Espiritualidade. Mas é engraçado, porque o Francis Schaeffer escreveu esse livro depois de uma crise de fé que ele teve. Ele já era cristão, ele já era pastor, ele já tinha feito muita coisa na vida cristã mesmo. E ele teve uma crise de fé. E aí, depois dessa crise, ele saiu bem fortalecido e escreveu esse livro aqui, o Verdadeira Espiritualidade. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aí, falando em Verdadeira Espiritualidade, eu tenho um livro, assim, que eu amo. Eu tenho ele em português. E eu já usei muito nos meus devocionais. É o The Valley of Vision, né? O Vale da Visão. A gente tem em português aqui. Saiu pela editora Monergismo. O Pedro tem essa versão aqui em inglês, que parece uma bíblia. E aqui nós temos uma coletânea de orações puritanas. Eu amo esse livro. Ele é dividido por assuntos e tem orações preciosíssimas. Se você não é acostumado a olhar para orações escritas, né? Para o que já foi escrito aí, eu super te recomendo que você inclua essa prática aí na sua vida. Parece engessado demais, mas usar esse tipo de material enriqueceu muito a minha fé. Muito mesmo. Às vezes a gente é muito fã de uma espiritualidade espontânea e só serve se for super espontâneo. Mas olhar para essas orações já escritas, e a gente pode pensar nos salmos, que são orações ali já registradas. E nós podemos nos apropriar desse tipo de material, né? Da Bíblia. E também, fora dela, coisas escritas aí pelos cristãos ao longo da história da igreja. Nós podemos usar e nos apropriar desses materiais para enriquecer mesmo a nossa fé, né? Nós não precisamos só de espontaneidade na nossa caminhada cristã. O próximo livro que eu tenho aqui é de um autor que a gente gosta muito. Na verdade, ele escreve, mas ele é mesmo, é um artista. É um livro do Makoto Fujimura, chamado Culture Care. É um livro bem interessante. Eu comecei a ler, mas não terminei, gente. Como eu disse, eu preciso seguir os conselhos do meu marido e criar vergonha na cara, né? E não ter medo dos livros em inglês. Mas é um livro bem interessante sobre cristianismo e cultura. Como é que a gente lida com a cultura. Ele tem uma perspectiva bem diferente do que a gente tem visto muito no meio cristão. Que é só uma perspectiva de guerra cultural, sabe? Ele fala mais sob essa ótica do cuidado. Então, é um livro, assim, bem interessante. O próximo livro que eu tenho aqui, o Pedro comprou, que a gente quer começar a estabelecer esse hábito em família. Que é o de memorizar as escrituras. É o Memorizing Scripture, da Glenna Marshall. É um livro muito bonito, gente. Olha que capa linda, que tamanho lindo, que edição maravilhosa. Eu não sou a maior fã do mundo de capa dura, né? Eu prefiro capa, assim, bem molinha. Então, essa edição, assim, ó, maravilhosa. A gente pretende começar a ler esse livro, porque a gente quer memorizar as escrituras aqui em casa. Acho muito importante, principalmente agora com uma criança em casa. Então, ele fala aqui das bases, das bênçãos e dos benefícios de meditar na palavra de Deus. Então, parece bem legal. Gente, o Pedro aqui fica super antenado quando os livros saem, né? E é ele que fica de olho aí nas promoções e tal. E ele sempre acha pérolas, gente. É muito interessante. O próximo livro a gente já tem em português, que é 12 maneiras como o seu celular está mudando a sua vida. Te mudando, uma coisinha, do Tony Rank. Né? A gente já tem esse livro em português também, com a capa bem bonitinha. Saiu pela Pilgrim, se eu não me engano. O próximo livro a gente também tem em português e também saiu pela Pilgrim. É um dos livros da minha vida. Um dos meus livros preferidos. Que é o Liturgia do Ordinário, da Tissue Warren. Essa capa é bem bonitinha e, gente, eu gosto muito das edições dos livros em inglês. Porque elas são capa mole e são bem molinhas, sabe? Bem molinhas. Você pode manusear muito bem, né? Quem sabe eu não releio esse livro em inglês, né? É uma ideia. Eu já li duas vezes do tanto que eu amo esse livro. Eu amo a Tissue Warren. E aí, um livro bem na pegada do Liturgia do Ordinário, que, inclusive, eu quero muito ler. Porque, gente, tem tudo a ver com as coisas que eu tenho estudado, com as coisas que eu tenho falado aqui na internet, né? Em todos os lugares. O livro é o The Common Role, Habits of Purpose for an Age of Distraction. Então, fala sobre hábitos, gente. Fala sobre hábitos. Eu quero muito ler esse livro. Muito ler esse livro mesmo, né? O Pedro me recomendou, gente, herdar a biblioteca do marido depois que você casa. É uma das melhores coisas da vida. Um outro livro que também fala sobre hábitos e sobre distração é esse aqui, o Disruptive Witness. Speaking Truth in a Distracted Age. Parece muito aquele outro que eu acabei de mostrar, né? Esse livro é do Alan Noble. O Pedro gosta muito desse autor. E fala sobre distração, né? Sobre esse mundo doido que a gente vive. Parece muito bom. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês estão familiarizados com o livro de oração comum. Que, inclusive, a gente tem aqui também em algum lugar. É um livro adotado pela igreja anglicana. Na verdade, se eu não me engano, é o principal documento da igreja anglicana. A igreja anglicana não tem bem uma confissão de fé. Eles se reúnem ao redor do livro de oração comum mesmo e do calendário litúrgico da igreja, né? Então, aqui nós temos também uma biografia escrita pelo Alan Jacobs, que é um outro autor que o Pedro gosta bastante. É uma biografia do livro de oração comum. É da mesma série, daquela biografia de cristianismo pura e simples. Parece muito legal. É daqueles livros que eu vou ler agora? Muito provavelmente não. Vou ler no ano que vem? No ano seguinte? Não. Mas é daqueles livros que faz sentido a gente ter na biblioteca, mesmo que a gente vá demorar um pouquinho, né? Ou bastantinho pra ler. Afinal, a gente tem a vida inteira pra continuar lendo bons livros. E eu não poderia deixar de trazer um livro de C.S. Lewis aqui pra vocês. Eu tenho um livro aqui de poemas do C.S. Lewis, que se chama Poems. Eu nunca li poesia do C.S. Lewis, né? Parece que as pessoas não gostam muito, sabe? Do que ele escreveu aí de poesia, que depois ele se encontrou mesmo, foi escrevendo as suas histórias, né? Os seus livros sobre cristianismo e outras coisas aí, que na poesia dizem que ele não era lá muito bom. Mas tenho aqui esse livro. Eu acabei de lembrar que eu tenho mais um livro cristão em inglês e também é sobre C.S. Lewis. Não é do C.S. Lewis. É esse aqui, C.S. Lewis. Engraçado que em português eu falo C.S. Lewis. Aí, né, quando eu tô lendo alguma coisa em inglês, aí eu falo o nome correto, que é C.S. Lewis, né? Então é C.S. Lewis, Through the Shadowlands. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um filme chamado Terra das Sombras, né? E é um livro meio romanciado da história do C.S. Lewis e da sua esposa, a Joy Davidman. E aqui nós temos a verdadeira história por trás do filme, ou seja, a verdadeira história da vida deles dois. Eu não li ainda, mas o Pedro achou pra mim num sebo por 10 reais, gente. Olha, gente, visitem Cebos. O meu marido ama, eu vou muito com ele também e ele acha verdadeiras preciosidades. Inclusive, antes de finalizar esse vídeo, deixa eu dar uma outra dica pra você que quer comprar livros em inglês. Na estante virtual, parece publi, né? Poderia ser. Na estante virtual tem muitos livros cristãos em inglês. O Pedro consegue comprar muita coisa boa, né? Usada lá, são livros, assim, novíssimos, ele consegue por lá e com preço muito bom, muito bom mesmo. Esse aqui a gente achou num sebo físico, mas o Pedro vira e mexe, acha muita coisa em cebos online como a estante virtual. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar todos os links, né, que eu achar, né? Os livros que eu achar desses aqui eu vou deixar aqui embaixo, caso você se interesse. Vou deixar em inglês e em português. Vai dar uma trabalheira, então valorizem aí, confiram os links, caso vocês tenham se interessado por algum desses livros. Se eu tiver resenha de algum deles, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem também. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho